Doutor Gander, uma das tentativas contra a família são as diversas propostas em várias frentes de aprovar o aborto em todas as circunstâncias. O senhor tem se posicionado consistentemente contra, alegando que o embrião é uma vida, é um ser humano. Qual é a base para o senhor fazer essa afirmação? Em primeiro lugar, porque a vida começa na concepção. Há um ser humano naquela concepção. O nosso Código Civil, no artigo 2º, diz que todos os direitos são assegurados desde a concepção. Seria ridículo dizer todos os direitos no nascituro, desde a concepção, são assegurados, menos o direito à vida. É uma contradição. Por outro lado, o Código, o Tratado de Direitos Humanos de São José, diz a mesma coisa no artigo 4º, que a vida é assegurada desde a concepção. E, realmente, naquele momento, naquela primeira célula, aquela primeira célula não poderia dar a outra pessoa, senão o Tratado, ou senão outra pessoa, senão eu. A primeira célula é o ser humano. Agora, o aborto, como eles estão, eles esquecem de dizer como é que se faz um aborto. O Natanson, que fez inúmeros abortos, inclusive do próprio filho, quando ele viu um aborto de um feto de três meses, entrando o aparelho para puxar a perninha, em que as batidas de coração do feto duplicavam em termos que ele procurava fugir até aquele puxador tirar a primeira perna, o braço, nunca mais farei aborto na vida. Ninguém conta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão injeções para anestesiar o feto a fim de matar. É muito simples a interrupção da gravidez. Não, é a interrupção da vida de seres humanos, daqueles que só podem dizer isso porque não foram abortados por seus pais, porque eles escaparam de serem abortados. Então, agora, eles podem tentar aplicar nos outros aquilo que seus pais não aplicaram em si mesmo. Então, na prática, é um assassinato. Uma vez eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil com o título, homicídio uterino, porque este ser humano, na sua forma embrionária, só tem um protetor, que é a mãe. E se não tem a proteção e é levado a isto, evidentemente, isso para mim é o mais odiondo dos crimes. Porque outros crimes, as pessoas ainda podem se defender. O feto não tem defesa nem defesa. Alguns acham que essa posição de que o feto é um ser humano é uma posição iminentemente religiosa e que não caberia num Estado laico, uma discussão que envolvesse argumentos religiosos. Não é verdade. O argumento, essa ideia de que Estado laico é a mesma coisa de Estado ateu, senhor... Em primeiro lugar, não é verdade. Eu escrevi, coordenei um livro com 30 professores. 26 professores de direito, 3 professores de medicina e 1 professora de biomedicina. Só analisando o direito fundamental à vida. Todos eles com argumentos, com 7 de 10 países, de 7 países diferentes e 10 professores, inclusive o vice-presidente da Corte Constitucional da Itália, o Máximo Vale. E todos, cientificamente, o Supremo fez, para discutir as células-tronco embrionárias, o Supremo fez uma audiência pública e todos foram obrigados a considerar que a vida começa na concepção. Ora, é cientificamente provado. Como é que se pode dizer que é uma posição de convicção religiosa aquilo que a ciência prova? Ora, eu vou dar, na minha sustentação oral, na célula-tronco, quando eles disseram que iam falar sobre a religião, cheguei assim, senhores ministros, eu estou aqui, representando a CNBB. O Vaticano tem uma academia de ciências. A academia de ciências do Vaticano se debulsou sobre essa matéria. E chegou à conclusão que a vida começa na concepção. Queria dizer aos senhores que, dos 80 membros, há 29 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Então, eu vou discutir direito e ciência. Não vou discutir religião. E ninguém mais pôde falar em religião após a minha sustentação oral. Discutiram direito e ciência. Estado laico. Estado laico é o Estado pelo qual a religião não influencia a direção do Estado. Mas o Estado laico não é Estado ateu. É um Estado que respeita todas as convicções. Não é um Estado que tenha preconceitos contra aqueles. Porque, se for um Estado ateu, todo cidadão que acredita em Deus não poderia ter opinião. É verdade. A Folha de São Paulo fez, há uns meses atrás, uma pesquisa, não sei se chegou a ler, quem é que acreditava ou não em Deus. Chegou à conclusão, pesquisa da data Folha. Mais de 70% de pessoas acreditam, tem religião. Mais de 90% acreditam em Deus. 3% não acreditam. O que vale dizer? Nós teremos um Estado em que só dominariam 3%, 97% seriam escravos, porque não poderiam dizer qualquer uma das suas opiniões. Estado laico não é Estado ateu. É um Estado em que a religião não influencia as decisões e que respeita todas as convicções, como está no artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que não pode haver qualquer espécie de discriminação no Brasil. Então, vamos lá.